Jogos de terror multiplayer mortos, o que foi que aconteceu? Nesse ano apocalíptico de 2023, nós tivemos várias casualidades, principalmente no gênero assimétrico. Eu tenho certeza que você deve escutar em todo canto o termo jogo morto, mas o que realmente define um? Contrário às más línguas, Valorant, Fortnite e DBD estão longe disso. Eu considero um jogo morto quando ou a playerbase completamente abandona o game, ou os devs param de atualizar e ou manter o jogo, como foi o caso do game da morte do demônio, que foi claramente inspirado na franquia gigante de Left 4 Dead. Aparentemente, a ideia era misturar o DBD com Left 4 Dead, onde 4 sobreviventes lutam contra um monstro que spawna hordas de minions e NPCs, e ele pode controlar apenas um por vez. A gameplay era até divertida, vai. Os gráficos eram belos e o jogo vendeu 500 fucking mil unidades em apenas 5 dias do seu lançamento. Então, qual é que era o problema? Bem, tudo começa pelo fato de que o jogo era exclusivo da Epic Games. Está certo que ele lançou para os consoles também, mas um jogo não sair na Steam em 2022 é um tiro no pé. Eu, pessoalmente, só abro o lanche da Epic para pegar jogo novo e jogar Fortnite há muito tempo atrás, e nem isso eu faço mais hoje em dia. Eu não acho que isso é um caso isolado, não. Eu já ouvi muita gente dizer a mesma coisa. O peso do nome da franquia deu um ótimo início para o game, que não só lucrou bem, como ele teve uma alta visualização na Twitch por algum tempo. Mas o problema é que esse breve sucesso foi mal vivido, porque a diversão do game acabava mais rápido do que a comida que eu levo para o cinema. Eu nunca passo dos trailers. Enquanto você não sabe nada das mecânicas do Evil Dead, ele é ótimo. Você só expama o botão, desvia aqui e ali, como se fosse hack and slash. Você tem mini missões durante o game para ficar dinâmico, e tem animações cinemáticas estilo Fatalist do Mortal Kombat, que são legais pra caralho. E tudo culmina, claro, numa batalha contra cajus doidos. Porém, o problema é que o jogo não tinha progressão o suficiente e meio que rapidinho ele ficava repetitivo. Logo, você percebia que o game era só spamar botão, lutear e do lugar A ao B e lutar contra cajus. É difícil explicar o quão rápido esse game enjoou. Até porque são vários eventinhos dentro de uma só partida. Mas, infelizmente, ele venceu como leite fora da geladeira. Isso porque a gente nem começou a falar sobre como era jogar de monstro nesse game. Olha, vou ser bem sincero, eu não sabia exatamente o que eu estava esperando. Mas, definitivamente, eu não estava esperando que jogar de monstro fosse me lembrar Total War, ou qualquer outro jogo de estratégia. Basicamente, jogar de killer no Evil Dead era tão emocionante quanto assistir a tinta secar. Não era nada intuitivo. Tá certo, era um pouquinho interessante no começo, mas de sobrevivente também era. Porém, depois de um tempo, ele ficava manjado e muito repetitivo. Fator esse que fazia o jogo não ter uma boa rejogabilidade. Por mais que ele fosse belíssimo, tivesse uma gameplay suave e uma mobilidade até gostosinha pelo mapa, a exclusividade com a Epic e falta de variedade de gameplay e conteúdo fez boa parte da playerbase abandonar o game com apenas um mês do lançamento. Para que o Evil Dead fosse revivido, os devs precisariam atualizar ele com uma boa frequência, adicionando conteúdos e talvez minigames interessantes. O que eles até que fizeram. Porém, ficou bem claro para a comunidade que a Saber, que é a empresa por trás do game, ela não estava conseguindo ter uma boa sinergia com os devs do jogo. Que, aparentemente, eles eram bem competentes, viu? Eles eram experientes com jogos AAA e tinham boa reputação. Então, eu não acho que eles eram um problema não, viu? Existem rumores sobre essa relação dos devs com os homens de terno, de que a Saber não ligava muito para o crescimento do jogo, já que ele já teve um bom sucesso no início. Mas eu não quero entrar nesse mérito. O fato é que não existia nenhuma comunicação com a comunidade que foi abandonada às traças, sendo alimentada vez ou outra, com updates medíocres que só artificialmente aumentavam a grind, sem nenhum retorno que valesse a pena passar por essa grind. Pois é, demorou 11 meses para o game ser lançado na Steam, os devs estavam em completo silêncio, o game continuava sem conteúdo e repetitivo, e pouco mais de um ano após o seu lançamento, a comunidade recebeu um comunicado de que os devs não iam mais trazer conteúdo ao game, e os servidores ficariam ao ar apenas temporariamente. Os jogadores, em boa parte, já tinham ido embora. E agora que os devs também foram, ficou aquele sentimento de que nem ao menos eles tentaram manter o jogo vivo. O que é uma ótima deixa para o jogo Last Year, que morreu e tentou retornar esse ano de 2023. Tinha que ser logo nesse fatídico ano. O Last Year, ele foi um daqueles jogos fundados por vaquinhas, e como você pode imaginar, o caos já começa por aí. Após eles baterem a meta do site, eles demoraram 4 fucking anos para lançar o game, e quando finalmente o jogo chegou, ele veio um pouquinho diferente do que foi prometido, e ainda por cima, era exclusivo do Discord Gaming. Sim, você escutou certo. Eles tiveram a cara de pau de botar o jogo numa plataforma que nem existe. Aliás, ninguém sabia que existia. Pois é, há um tempo atrás, o Discord estava tentando entrar na indústria de jogos. Se você acha que ser um exclusivo da Epic é ruim, ser exclusivo do Discord Gaming era pior ainda. E com toda certeza, esse foi o primeiro fator para o jogo falecer, quando ele foi lançado pela sua primeira vez. Sim, ele foi lançado mais de uma vez, mas calma que eu estou me precipitando. E tinha uma coisa que eu achei muito interessante, é o fato de que muita gente afirmava que ele se tratava do melhor jogo assimétrico já feito. Porém, na minha humilde opinião, se tratava apenas de um jogo com quase nenhum sistema de progressão, com poucos mapas e quase nenhuma variedade de gameplay. Sinceramente, parecia com um jogo incompleto no seu lançamento, porque era um jogo incompleto no seu lançamento. Então, assim que ele lançou no Discord Gaming, ele já foi instantaneamente de base. Porém, depois de um tempo, os devs voltaram e eles tentaram ressuscitar o game, junto com a repaginada dele. Então, dessa vez, ele foi lançado bonitinho na Steam e morreu novamente. Como diziam Einstein, a definição de insanidade é fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então, obviamente, eles desistiram, certo? Bem, não exatamente. Alguns anos depois, eles trouxeram o jogo de volta, mais cansado do que o Miles depois de tanto reboot. Porém, dessa vez ele foi trazido de volta por uma companhia que se dizia ser fã do game. Aparentemente, o Last Year está agora no seu melhor estado possível, mas só tem um probleminha. Não tem ninguém mais interessado nele. Após os produtores do jogo terem desrespeitado os fãs que fundaram o game através de uma vaquinha, ao ponto de muitos deles apontarem que o jogo não passava de um golpe, eu acho que faz bastante sentido a comunidade ter dado as costas para esse game. E outro jogo que anunciou que ia fechar suas portas esse ano foi o famoso VHS. O motivo é simples. Eles disseram que simplesmente não conseguiram ter sucesso financeiro o suficiente para manter os custos dos servidores. Não ironicamente, eu aprecio a honestidade. Na época que o jogo foi anunciado, ele foi prometido ser um game de survival horror feito por devs que amam o DBD. Porém, eles tinham a intenção de fazer um game que corrigia os maiores problemas que o Dead by Daylight tinha. O que foi uma propaganda excelente, pois na época a comunidade estava putaça com um andado morto pela luz do dia, devido à adição de um MMR mal trabalhado e muito restrito. Além de alguns comentários condescentes e desrespeitosos dos devs que a comunidade não gostou nem um pouquinho. Pois é, eles tinham a faca e o queijo. Porém, a forma que o VHS conduziu as suas duas betas fechadas matou todo e qualquer hype que o jogo tinha. Foi um caos. As chaves demoravam demais para chegar até para os criadores de conteúdo mais famosos. Parece que elas estavam saindo em grupos de 20 keys por onda. E essa lentidão dos devs de darem chaves para o pessoal testar o game trabalhou totalmente contra o hype que eles mesmos criaram. O pessoal queria, mas não conseguia jogar. E quando o game começou a andar melhor no seu acesso antecipado, eles sofreram um gigante ataque de hackers que derrubaram os servidores. E eles até atrapalharam no desenvolvimento do jogo. Ah, filhos da patinha. E como se não fosse azar o suficiente, eles receberam uma ameaça judicial pedindo para eles mudarem o nome do jogo. Pois aparentemente já existia uma banda famosa chamada VHS. Eu nunca ouvi falar, tu ouviu? Enfim, isso aí acabou completamente com o reconhecimento e o branding do jogo. Boa parte da comunidade achou que o game tinha morrido ou desaparecido após o fiasco das betas e o ataque de DOS. Então eles nem perceberam que o jogo mudou de nome. Parece exatamente o que você faria quando o seu império de metafetamina caísse, a sua família te abandonasse e até o seu parceiro barra maluco que você apadrinhou te odeiam agora. Você cresce a barba, cabelo e desaparece completamente. Só que o VHS fez isso sem querer. Bem, finalmente quando agora Video Horror Society, não é um bom nome. Quando ele foi lançado, ele realmente tinha uma sacada interessante de combater o killer. Tanto que o objetivo principal dos sobreviventes era matá-lo quatro vezes. Mas o problema é que simplesmente não se tratava mais de um survival horror, mas sim de um jogo de combate e de cooperação onde ninguém queria jogar de assassino. Não era exatamente engajante como o killer você ter que ficar se escondendo para não tomar neonzinho na face. E de sobrevivente, você precisava muito da ajuda dos amiguinhos. O que fazia você só querer jogar ou em party ou não jogar nunca. Você sabe como é solo kill. A gameplay do VHS acabou ficando velha muito rápido e os devs não atualizaram o jogo rápido o suficiente para mantê-lo interessante. O fim desse jogo é muita má sorte e muita tragédia. Mas eu não diria que foi inesperado, infelizmente. Porém, se teve um jogo que ninguém esperava que morresse tão rápido, foi o jogo do Jason. Que de todos da lista, provavelmente é o que chegou mais próximo de trazer o survival horror assimétrico de volta. O jogo Sexta-feira 13 se passava em Camp Crystal Lake, onde um Jason ia tentar matar sete sobreviventes. E caso um deles fosse pego pelo mascarado, ele poderia morrer instantaneamente. Com exceção se ele tivesse esse DS aqui. Pois é, bicho. Nem fora do DBD tu escapa do DS. Enfim, o fato de que os sobreviventes poderiam morrer muito rápido era uma boa mudança do que estamos acostumados no DBD, com exceção do Miles de Tombstone, lógico. Pois é, como eu falei de todos os jogos dessa lista, esse foi o único que eu achei que poderia tentar rivalizar com o maior jogo do gênero. Porém, infelizmente, um processo pelos direitos autorais da franquia impediu que os devs continuassem adicionando novos conteúdos para o jogo. E isso causou uma lenta morte a um game promissor, o qual a comunidade não queria deixar morrer. Mesmo após os devs serem obrigados a abandonar o jogo, ele ainda tinha uma quantidade de jogadores maior do que a boa parte dos jogos dessa lista. Mas, infelizmente, a Gamid anunciou que em 30 de dezembro desse ano, o jogo vai ser completamente removido da Steam. E que ele vai ficar funcionando para apenas quem tem o jogo para mais um ano além disso. Ou seja, 31 de dezembro de 2024. Teve uma coisa que eu achei bem interessante. No caso do Evil Dead e do Sexta-feira 13, ficou comprovado o poder de chamar a atenção que as grandes franquias têm. Porém, existe apenas uma exceção. O jogo de terror assimétrico de Ghostbusters. Feito pela mesma empresa do Friday, o caça-fantasmas Spirits Unleashed, ele é uma espécie de prop-hunt assimétrico de 4 contra 1. E até onde eu vi, o seu diferencial é que ele tem bastante fanservice com algumas seções de história misturadas entre as partidas de multiplayer. O que deixa aquele gostinho de um jogo desses versão single player. Olha, eu acho que eles fizeram certo apostando no fanservice, já que é um jogo de franquia. Porém, eu acho que os fãs não compareceram, mas eu não culpo eles. Eu nunca vi nenhum ad desse jogo, nem vídeo no YouTube, nem nada. A única vez que eu vi ele ser mencionado em algum canto, foi num vídeo do Dawsey, onde ele falava de jogos que iam combater o DBD. Aliás, eu acho que nem o próprio Dawsey chegou a jogar esse jogo. E pra piorar a situação, esse game era exclusivo do Epic Games. Não tem conteúdo sendo feito pro game, os criadores de conteúdo não adotaram ele, e eu não achei nenhum artigo sobre a quantidade de cópias que foram vendidas. E eu acho que eu tenho noção do motivo. Quase ninguém comprou esse jogo, e eu acho que ele já morreu logo após ser lançado. Porém, pra ser advogado do diabo, ele é até divertidinho, e talvez tenham alguns brothers ainda por lá, por mais que poucos. E como menção especial, eu quero falar sobre um jogo que eu acho sensacional, mas que ele tá perigando entrar nessa lista aqui também. O Texas Chainsaw Massacre. Olha, no primeiro mês, esse jogo altamente interessante de 4 contra 3, que pessoalmente é um dos meus favoritos, ele começou a perigar a falecer por dois motivos. Primeiro, falta de conteúdo, e segundo, a revolta que os jogadores tiveram quando eles viram o preço dos novos personagens. Pois é, meio azedo. Gamidia, cuidado que o ano não acabou ainda não. Eu tenho medo de vocês não sobreviverem a esse ano fatídico também. No geral, eu tenho visto que boa parte desses jogos do gênero, eles estão afastando do survival horror para apostar mais em ação. Talvez por parte do medo da famosa frase de que o terror não vende. Porém, eu creio que isso não é verdade. É um produto sólido, com boas atualizações, boa variedade, divertido e um pouquinho de fanservice. É o suficiente para manter um game bem das pernas em 2023. Contanto que você não comece a cobrar 80 reais por um boneco apenas, quando o jogo já custa mais de 100 reais. Fica a dica. Só tem um bom lançamento. Não é o suficiente. É importante sempre melhorar o seu produto, como foi o caso do Blight, que foi do pior killer, até se tornar o melhor killer do Dead by Daylight, como eu falo no vídeo que está na sua tela. Agora, beba sua água, como seus vegetais e nunca deixe ser essa pessoa maravilhosa.